O Paulão, assim, essa vitória também foi mais a icônica ainda do que a primeira, porque eu até pedi para o Sandro, eu esqueci de mostrar na primeira luta com o Ninja, essas duas lutas com o Ninja, ao contrário do que queira parecer, a gente enaltece muito o Ninja, que é um lutador, um grande lutador, duríssimo, agressivo. O Sandro, vê se você acha, uma coisa que me impressionou na primeira luta, foi seu domínio completo, ao contrário de algumas lutas que a gente falou sua, nas duas lutas você dominou completamente a luta, não teve dúvidas. Não foi assim uma coisa de... Essa foi para o nocaute, obviamente, e a primeira também. Assim, a primeira você dominou também, eu queria até que o Sandro mostrasse essa foto, uma coisa que me impressiona muito, Paulão. De vez em quando tem que treinar aquele judôzinho básico e tal, cara, aí você vai dar aquele Koshiguruma ali, fica naquela dificuldade, segura no kimono. Pô, na primeira luta, tem uma cena, tem uma parte que você dá um Koshiguruma no Ninja, de 100 kimono, cara. Que é um MMA, pô, cara. Isso daí não é para qualquer um, né? Uma coisa que não treinei uma vez... Vê esse debate aí, ô Sandro, essas últimas que eu te mandei, cara. É o que eu falei, é... A gente fez um print. É a parte motivacional, eu sou um cara muito emotivo, né? Muito emocional, né, cara? Então, assim, eu... Eu preciso estar... Eu preciso estar instigado, né? Eu preciso estar emocionalmente envolvido em alguma coisa para fazer bem, né? A parte financeira não me balança tanto quanto o meu estado emocional. Então, é... Foram duas lutas que envolveram de uma porque eu tinha perdido o meu pai. E a primeira foi devido a todo aquele trash talk, aquela coisa... Que não era trash talk, né, cara? Não é hoje em dia... Ah, eu vou xingar a tua mãe... Não é forçado, né? Não é forçado. Não, não. Era uma coisa real. Ele queria arrancar meus dentes todos da boca, entendeu? E eu queria arrancar o braço dele fora, entendeu? Era uma coisa que... Mas a gente não teve muita conversa, viu? Foi aquela coisa... Podia ter tido o trash talk, podia ter tido, mas... Naquela época as coisas eram mais bonitas, entendeu? Achou aí, Osandro. Eu queria mostrar essa foto que realmente é muito impressionante dar um Koshiguruma sem kimono, cara. Pô, no MMA, cara, não é para qualquer um, realmente. É uma coisa muito... Agora, Paulo, como é que ficou? Não sei se você vai, sei lá, conseguir lembrar disso, não sei se reparou nisso, mas essa segunda luta com o Ninja, aí que você começou, que parecia um ventilador de soco aí, acho que o Orano entrou em pânico ali naquela hora, né? Porra! Ele já ficou puto comigo no vestiado, né, cara? Eu falei, ó, cara, vou sair da porrada. Pelo amor de Deus, vai jogar tudo fora. Eu falei, não, cara, vou sair da porrada, cara. Preciso disso, entendeu, cara? Preciso ver como é que é, entendeu, cara? Sei lá, alguma coisa falou assim, meu irmão, que meu pai deu uma assoprada aqui no meu ouvido e falou, pô, meu pai tinha mania de falar, pô, você mamou até três anos, pô, sempre comeu com o rosto melhor, tua mãe nunca fez papinha, te deu papinha de papinha pronta, ela batia o meu irmão no identificador. Pô, você foi todo vacinado, pô, você foi um garoto forte, pô, ele sempre, sabe, falava essas coisas pra mim. E, parece que aquele dia eu falei, pô, cara, eu fisicamente sou superior, né? Lembro de cruzança física, de fenótica mesmo, de tipo. E aí eu falei, cara, por que não, né? Por que não, vamos ver. E aí eu fui por tudo ou nada. Aí foi o começo da luta. Só pressionando, né? Pressionando. Já entrou um golpe de encontro aí, pegou no queixo dele, ele... Não é muito acostumado a receber golpe, né, cara? Você estava em forma demais, né? Estava muito bem. Todos dois, todos dois. Todos dois. Essa é muita força de quadril, né? O cara levanta, né? O cara levanta. Olha, só deu uma barriga, né? Não, tem uma outra parte. Não, essa cena aqui. Essa cena ali. Ele levanta e dá um axi embaixo ali, ó. É. Se eu tento levar pelo braço ali, ele ia acabar botando o pau no chão. Pau. Acertou em cima, né? Pegou o time, né? Tem uma outra cena aí também. Tem uma outra cena, Paulo, que você levanta ele, né? Mas foi uma hora que eu fui pegando de soco e... Isso. E aí... Joguei ele no meio, cara. Olha, isso. Eu fiz uma luta bem focada para não perder a posição, bem... Sabe, bem... O Ninja, ele... O cara é muito difícil de segurar, né, cara? Ele esperneia muito, ele empurra o tempo inteiro. Ele não cansa, né, cara? Explosivo, né? Ele não cansa, né? É aquela... O tempo inteiro te empurrando o tempo inteiro. Olha aí, olha aí, olha aí. De novo. É. Estava voando, né, Paulo? Estava, estava. Os dois estavam voando aí, né, cara? Mas aí o que... Você por inteiro, né, cara? Trabalha a tua... Todos os teus valores e todos os teus defeitos, né? Ali em cima você vai mostrar exatamente todos os teus valores e todos os teus defeitos. Ali não dá para fingir, né? Se você for corajoso, você vai mostrar coragem. Se você for medroso, vai mostrar medo. Se você for covarde, você vai mostrar a tua covardia. Entendeu? E ali é isso, né? É onde o filho chora, mas não ouve. E aí E aí E aí